No vídeo anterior eu falei pra vocês sobre a altura da porta Foi uma dica de ouro, é o tema do título do vídeo anterior Vem comigo agora, eu quero mostrar o resultado depois Nós temos aqui em cima a verga, embaixo nós temos uma contra verga Então a altura aqui ó, é essa aqui ó, 2,18 acabada Onde a gente vai colocar aqui porta, ou seja ela o batente chumbado na massa Ou colocada então na espuma expansiva Então tá aqui pessoal, olha aqui ó, foi isso aqui que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior a altura Então em cima nós temos uma verga A verga aqui é uma cinta feita de concreto armado, tem uma estrutura aí de concreto armado no meio Então aqui a mesma coisa ó, essa é a verga Uma cinta de concreto armado aqui ó, tem um ferrinho Tem 4 ferros aqui, 5,16 com estrivo estrivado aí, um estrivinho de 7 por 10 A mesma coisa aqui embaixo na contra verga Então tá aí ó, então olha como que ficou Depois da dica que eu dei pra vocês, ficou dessa forma aí A mesma coisa aqui, o concreto aqui ó Também eu dei uma dica pra vocês aí, como travar essa parede aqui ó Travar esse pilar aqui Porque lá temos uma parede, olha como que ficou o pilar concretado Então isso aqui é pra mostrar o resultado pra vocês dessa ampliação Agora vamos passar as fiadas em cima e a vila de respaldo depois vem a laje, ok? Então pessoal, isso aí é o resultado aí dos vídeos anteriores que tá aqui no canal Se você não assistiu, vou deixar o link embaixo aqui pra vocês Se você ainda não é inscrito, inscreva no canal Deixa o like e até o próximo vídeo Fui!